Quando pensamos no Brasil, imagens de carnavais pulsantes, praias de areia branca e florestas tropicais densas e verdes logo vem à mente. Mas além dessas visões encantadoras, existe um mundo de fatos surpreendentes e pouco conhecidos. Prepare-se para uma viagem inesquecível ao coração do Brasil, onde vamos desvendar segredos incríveis que vão além das maravilhas naturais e das peculiaridades culturais. Você está no canal Minuto em Foco. Embarque conosco e desvende um Brasil que você nunca imaginou. O Brasil, mais formalmente denominado República Federativa do Brasil, destaca-se como um gigante sul-americano. Sua magnitude é notável. Ocupa a quinta posição entre os maiores países do mundo, tanto em extensão territorial quanto em população. Embora Brasília detenha o status de capital oficial, São Paulo ressoa como o pulsante coração do país. No entanto, a grandiosidade do Brasil transcende sua vastidão geográfica. Como o único país nas Américas onde o português é a língua oficial, suas fronteiras são banhadas pelo Oceano Atlântico, exibindo uma deslumbrante costa de 7.491 quilômetros. A verdadeira joia do Brasil é a Amazônia, um paraíso de biodiversidade e recursos naturais, situada na vasta bacia amazônica. Você sabia que o Brasil lidera o ranking entre os 17 países mais biodiversos do mundo? No entanto, com essa riqueza natural vem uma grande responsabilidade. Desafios como o desmatamento não apenas afetam o Brasil, mas reverberam globalmente, influenciando as mudanças climáticas e a biodiversidade em todo o mundo. Vamos fazer uma viagem no tempo, voltando aos dias anteriores à formação do Brasil como a nação vibrante que conhecemos hoje. Originalmente, essas terras eram habitadas por diversas comunidades tribais. Porém, tudo mudou em 1500, quando o explorador Pedro Álvares Cabral chegou às suas praias e declarou essa terra exuberante como pertencente ao Império Português. Agora avancemos para 1822, um momento decisivo na história do Brasil. Nesse ano, o Brasil alçou voo em direção à independência, deixando para trás o domínio português e se tornando o Império do Brasil. Outro ponto crucial ocorreu em 1888, quando a escravidão foi finalmente abolida, marcando a transição de uma monarquia para uma república presidencialista. Hoje, o país se orgulha de ser uma república federal democrática, enriquecida por uma cultura diversa que lhe confere o 13º lugar no mundo em termos de locais considerados patrimônio mundial pela Unesco. No entanto, o Brasil não é apenas definido por sua história e cultura. Esta nação vibrante é uma potência regional e uma força emergente no cenário global. Apesar dessas conquistas, é importante ressaltar que o Brasil, como qualquer outra nação, enfrenta desafios. A corrupção, o crime e a desigualdade social persistem, fazendo parte da história que o país está trabalhando incansavelmente para reescrever. O Brasil abriga uma impressionante porção de 60% da Amazônia, essa região majestosa, que não se limita apenas ao rio Amazonas, mas abrange densas florestas tropicais, vastas extensões fluviais e muito mais. A grandiosidade da Amazônia é tão expressiva que se estende por nove países da América do Sul. Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Equador, Peru, Bolívia e, é claro, o Brasil. Surpreendentemente, 58,4% de toda a Amazônia está situada dentro das fronteiras do Brasil. Isso representa mais da metade desse incrível ecossistema. A floresta amazônica desempenha um papel fundamental na preservação da biodiversidade global, na regulação dos padrões climáticos e até mesmo na influência sobre os sistemas climáticos mundiais. Com uma parcela tão significativa dessa maravilha natural localizada em território brasileiro, a responsabilidade pela sua preservação e gestão sustentável recai de forma substancial sobre o nosso país. Somos os guardiões desse tesouro e o futuro da Amazônia depende da nossa atuação responsável. O Brasil é um dos privilegiados 17 países megadiversos do mundo. Mas o que isso significa? Em termos simples, ser megadiverso significa ser um país com uma incrível variedade de espécies de plantas e animais. O Brasil é um exemplo perfeito disso, com suas exuberantes florestas tropicais, vida selvagem única e diversos ecossistemas. É como se o Brasil fosse a grande vitrine da natureza. Para ser considerado megadiverso, um país deve abrigar pelo menos 5 mil espécies endêmicas. No entanto, o Brasil não está sozinho nesse clube exclusivo. Existem apenas alguns países megadiversos em todo o mundo. Pense em lugares como Peru, Equador, República do Congo, Austrália, Indonésia, Índia, México e Estados Unidos. Cada um desses lugares possui uma incrível variedade de flora e fauna, tornando-os verdadeiros tesouros da biodiversidade. Você sabia que do século 16 ao final do século 19, o Brasil foi o destino de aproximadamente 5 milhões e meio de escravos africanos trazidos à força? Esse é um capítulo crucial, embora muitas vezes subestimado, na história do Brasil. O país deteve o triste título de maior importador de escravos do tráfico transatlântico, um número superior ao de qualquer outra nação, inclusive os Estados Unidos. Esses homens, mulheres e crianças africanas não eram apenas números. Eles foram submetidos a condições de trabalho extenuantes em várias indústrias, desde plantações de açúcar, minas de ouro e diamantes, até plantações de café, fazendas de gado e agricultura em geral. Suas vidas foram marcadas por dificuldades e exploração. O impacto dessa migração forçada ecoa por toda a história do Brasil, moldando sua sociedade, cultura e economia. As repercussões desse capítulo sombrio ainda são sentidas hoje em dia. É importante notar que a escravidão não era uma instituição perpétua. Em 1888, o Brasil deu um passo significativo ao abolir oficialmente a escravidão. Isso marcou o fim de uma era de sofrimento e exploração inimagináveis para milhões de pessoas. O Brasil é um gigante no mundo do café. Não apenas um grande jogador, mas o grande jogador que contribui com um terço da produção global de café. O que torna isso ainda mais fascinante é que o Brasil conquistou o primeiro lugar na década de 1840, mais de 200 anos depois de o café ter sido introduzido no país. Como o Brasil se tornou uma potência no café? A resposta está na onda de imigrantes que chegaram no século XIX para trabalhar nas fazendas de café. Seu árduo trabalho e dedicação estabeleceram as bases para o sucesso da indústria cafeira brasileira. O resto, como dizem, é história. Embora a produção de café do Brasil tenha atingido seu auge na década de 1920, é importante notar que as coisas mudaram ao longo dos anos. Desde a década de 1950, a produção global de café aumentou, diminuindo a participação do Brasil. No entanto, o Brasil continua sendo uma parte vital da história do café em todo o mundo. Além de ser o líder mundial em café, o Brasil é um produtor de alto nível em várias outras culturas. Está entre os dez maiores produtores globais de cacau, caju, manga, arroz, tomate, sorbo, tangerina, abacate, pimentão e goiaba. Apenas para citar alguns exemplos. No setor pecuário, o Brasil também está entre os cinco maiores produtores globais de carne bovina, suína, carne de frango e leite de vaca. A diversidade e a escala da produção agrícola no Brasil são verdadeiramente surpreendentes, consolidando sua posição como um dos líderes mundiais na agricultura. Quando pensamos em prisões, raramente as associamos à leitura. No entanto, no Brasil, uma nação latino-americana com desafios significativos em seu sistema prisional, como superlotação e problemas relacionados a drogas, os detentos têm uma oportunidade única. Reduzir suas penas através da leitura. De acordo com a lei do livro, Lei 12.433, sancionada em 2011, os presos podem diminuir suas sentenças em quatro dias para cada livro lido, com um limite de 12 livros por ano, o que equivale a uma redução máxima de 48 dias anuais. Essa abordagem, vista como um atalho literário para a liberdade, vai além de simplesmente encurtar as penas. Os detentos são desafiados a escrever redações sobre os livros que leem, um exercício que avalia sua compreensão e habilidades linguísticas. Esta iniciativa é mais do que um alívio temporal. É uma porta para a educação e potencial transformação pessoal. A ideia é que o acesso à educação possa mudar vidas e, por extensão, dissuadir futuros crimes. A sociedade civil no Brasil tem visto essa lei como um passo progressista, reconhecendo o potencial da leitura e da educação na reforma e reabilitação de presos. Em um país conhecido por abrigar alguns dos criminosos mais perigosos, essa abordagem única para a reabilitação está ganhando atenção e mostrando que, mesmo atrás das grades, há espaço para o crescimento pessoal e intelectual. Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil estabeleceu uma decisão pioneira ao afirmar a legalidade das cirurgias de mudança de gênero, que se tornaram gratuitas. No entanto, para realizar o procedimento, certos critérios precisam ser atendidos. Os pacientes devem ter um diagnóstico confirmado de transexualidade, ser maiores de 18 anos e estar livres de problemas de personalidade desde os 16 anos. Aqueles que buscam a mudança de gênero passam por um processo cuidadoso, incluindo testes psicológicos ao longo de pelo menos dois anos. Isso envolve colaboração com uma equipe multidisciplinar para garantir que a decisão seja bem ponderada. O Ministério da Saúde relata que, em média, 100 procedimentos de mudança de gênero são realizados anualmente no país, indicando não apenas a disponibilidade legal, mas também a acessibilidade do procedimento para aqueles que atendem aos critérios estabelecidos. A Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como a Ilha da Cobra, localizada a 36 quilômetros do litoral sul de São Paulo, é um destino peculiar e longe dos circuitos turísticos convencionais. A Marinha do Brasil proíbe rigorosamente o acesso à ilha sem permissão expressa, tornando-a um local fora dos roteiros tradicionais. Este não é o típico paraíso tropical. Com uma densidade estimada de uma cobra por metro quadrado, a ilha praticamente se movimenta com essas criaturas. É famosa por abrigar uma população significativa de uma espécie de serpente conhecida como Botrops insulares, ou Jararaca ilhoa. Essa serpente é mais comumente chamada de Víbora ilhoa, ou Jararaca da ilha. Seu veneno provoca efeitos locais como dor intensa, inchaço e necrose no local da picada, além de sintomas sistêmicos como náuseas, vômitos e febre. A Botrops insulares é reconhecida como uma das serpentes mais venenosas do mundo, e seu veneno pode causar distúrbios hemorrágicos e danos nos tecidos, ocasionando necrose. Certamente não são as lembranças que você desejaria trazer de suas férias. A proibição da Marinha de Visitas Casuais começa a fazer sentido quando se considera os riscos envolvidos. O acesso à Ilha das Cobras é estritamente controlado, sendo permitido apenas a alguns selecionados. Cientistas recebem permissões para realizar pesquisas sobre a única população de cobras, enquanto os engenheiros da Marinha executam manutenção anual essencial no farol automatizado da ilha. O Carnaval do Brasil é uma extravagância que, dependendo da região, dura uma semana inteira, começando cerca de 46 dias antes da Páscoa. Mais do que uma simples festa, é uma celebração nacional onde pessoas de todos os segmentos da sociedade se reúnem para comemorar. O estilo da celebração varia de cidade para cidade, refletindo as diversas origens das pessoas. Mas se há um lugar que se destaca e os estrangeiros adoram visitar, é o Rio de Janeiro, conhecido por sediar o melhor Carnaval do país. Durante esse período, o Rio se transforma em uma espetacular zona de festa. Diariamente, mais de 2 milhões de pessoas enchem as ruas para assistir aos desfiles e participar das festividades. O Carnaval Carioca é único, com uma multidão tão grande que até mesmo as pausas no banheiro se tornam um desafio. Para enfrentar esse desafio, são instalados cerca de 25 mil banheiros portáteis durante o evento. Mesmo com todos esses banheiros públicos, urinar ainda pode ser um problema. Quando se tem mais de 2 milhões de pessoas, litros de cerveja e uma urgência, as coisas podem ficar um pouco complicadas. Como resposta, as autoridades aumentaram as multas por urinar em público. Me diz aí, você já deu aquela aliviada no poste, né? Há mais de 300 anos, em 1500, marinheiros portugueses chegaram ao Brasil reivindicando a terra de acordo com o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que dividiu o novo mundo entre Espanha e Portugal. Nos anos 1800, durante as guerras napoleônicas, a corte portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808 devido à invasão francesa em Portugal. Em 1815, o Brasil se tornou parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, mas não como uma parte independente desse reino. A reviravolta aconteceu em 1822, quando o Brasil declarou independência de Portugal. Dom Pedro I liderou esse movimento proclamando a independência em 1822. Ao longo dos anos seguintes, o Brasil foi reconhecido como uma nação independente. A Amazônia brasileira abriga a maior densidade de povos isolados na Terra. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, estima que existam cerca de 114 registros da presença desses grupos no país, sendo 28 deles confirmados. Essas tribos decidiram se isolar devido ao genocídio provocado pela colonização e a invasão de seus territórios por madeireiros, garimpeiros e outros interesses econômicos. Algumas das tribos mais isoladas do Brasil incluem o Homem do Buraco, os Piripcura, os Kawahiva do Rio Pardo, os Oé, os Corubo, os Rimerimã e os Flecheiros. Cada uma dessas tribos possui culturas, línguas e modos de vida distintos, mas todas compartilham a dependência crucial da preservação da floresta para sua sobrevivência. Infelizmente, muitos desses grupos estão diminuindo em número, alguns à beira da extinção devido à caça por madeireiros, fazendeiros ou traficantes de drogas que buscam suas terras valiosas. Se você chegou até aqui e gostou de conhecer mais sobre nosso belo país, deixe um comentário com a palavra Brasil. Não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo na tela para saber mais. Valeu galera e até a próxima!